Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a educação infantil e o desenvolvimento das habilidades. Gostaria de saber se estão todos me ouvindo. Quem estiver me ouvindo, dá um joinha, um ok. Estão ouvindo? Todo mundo ouvindo? Deu um ok? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, para vocês acompanharem um pouquinho do que nós teremos aí ao longo dessa semana. Então, amanhã, dia 14, às 20 horas, nós teremos uma live de yoga para as crianças. É como lidar com a ansiedade das crianças durante a quarentena. A nossa professora Alexandra, professora de dança, para essa live com as crianças. Então, participem nesse horário, que será uma atividade muito interessante. Também às 19 horas, dia 14, a nossa coordenadora Ana Paula, a coordenadora dos anos finais e do ensino médio, vai falar um pouquinho sobre os vestibulares em tempos de aulas remotas, sobre as mudanças no Enem e das provas das principais faculdades do país. Dia 15, vamos falar sobre dislexia com a nossa professora Ana Paula Aureliano. Ela é fonoaudióloga, ela vai trazer uma fonoaudióloga para conversar um pouquinho conosco. E no sábado, às 10 horas, nós teremos uma matroginástica. Então, eu convido toda a família para, juntas, comemorar o Dia da Família, numa atividade bem interessante. Agora, precisamos, assim, gastar um pouquinho das nossas energias. Então, convido todos vocês. Vou pedir também para vocês, aí no nosso link, nós temos aí o canal do Telegram, façam as inscrições, que em breve nós teremos conteúdos diferentes, exclusivos aí para cada segmento. Serão dicas, vídeos que vão contribuir bastante. E compartilhem também a nossa live, se inscrevam no canal. Hoje nós estamos aqui para falar sobre educação infantil. Tem a Carol, que é a nossa coordenadora da Sede Orto. Aí, ela tem 10 anos aí de experiência na educação. Ela é pedagoga, psicopedagoga. E ela vai conversar um pouquinho conosco. A Thais também, a nossa coordenadora da Sede Eze. Também está há 13 anos aí no Colégio Dom Bosco. É pedagoga, é psicóloga. Está fazendo pós em neurociências. E nós temos aí uma convidada especial, que é a Edilane. Ela é consultora do SAS, nossa plataforma de ensino. E ela vai conversar bastante sobre a educação infantil. Ela é especialista em gestão educacional. E vai trocar um pouquinho de experiência conosco. A nossa live será dividida em três momentos. Primeiro, nós falaremos um pouquinho, né? A Edilane vai conversar um pouquinho com vocês sobre a educação infantil, o cenário, a importância dela para o desenvolvimento das habilidades. Depois, nós teremos aí uma interação pelo chat. Vocês participarão também. E aí, nós abriremos para perguntas, tá bom? Obrigada pela presença, Edilane. Passo a palavra para vocês. Obrigada. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui falando sobre educação. A educação é o que me move. Acho que todas vocês também. Então, falar de educação é sempre muito bom. E ainda mais quando a gente fala da educação infantil. Que eu tenho um apego. Eu também sou professora. Então, a gente tem um carinho enorme por esse segmento. Então, para a gente falar da educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, e é a primordial. É o primeiro contato do ser humano, vamos dizer assim, com a escola, com a educação. Esse é o primeiro contato. Então, a primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil, é a mais importante. É a partir dali que a gente consolida algumas aprendizagens, que, claro, que vão ser ao longo da educação, ser melhor desenvolvidas. Então, para dar um pouquinho desse cenário, do que é essa educação infantil, eu entro falando, então, da nossa legislação, que é a LDB. Então, a própria LDB, ela dispõe qual que é a finalidade da educação infantil. A finalidade da educação infantil é desenvolver a criança como um todo, nos aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, complementando com ações da família e comunidade. Então, a própria LDB já dispõe qual que é a finalidade da educação, tão importante que ela é. Então, a educação infantil, ela começa, que é a primeira infância, que a gente chama, desde a concepção até os seis anos de idade, que a gente chama aí de primeira infância, que é o primeiro ciclo. E é nesse momento que inicia o processo educacional, e é nesse momento também que se inicia os comportamentos, as emoções, as interações, vamos dizer assim. E é nesse momento que os pais começam a reconhecer, quando começam as birras, as mordidas, vamos dizer assim, o desenvolvimento da fala, o caminhar. Então, a educação infantil, desde a sua concepção, ela é, toda parte, todo o seu ciclo, desenvolvimento. A criança está em desenvolvimento. Então, ela precisa ser estimulada. Então, por isso que a gente também está aqui para falar de educação infantil. E aí, para trazer essa visão também de documento, acho que é tão importante para a gente entender por que a educação infantil faz parte da educação básica, a gente tem os documentos das diretrizes curriculares da educação infantil, em que define a criança como sujeito histórico que vivencia, que experimenta, que brinca, que narra, que produz cultura. Então, os nossos documentos já falam a importância da educação infantil. E, de fato, ela é produtora de... Ela produz cultura. A gente sabe disso, né? O nosso dia a dia, na escola, a gente sabe o tanto de coisa que eles produzem, tanta cultura. Então, os nossos documentos oficiais já trazem esse olhar, já caminha, já norteia a educação infantil sobre a sua importância. Durante muitos anos, a gente percebeu a educação infantil como um caráter muito assistencialista, né? Que era só o cuidar, né? Mas não é só o cuidar, é o cuidar e o educar. Os documentos norteiam para isso e a importância do cuidar e o educar para o desenvolvimento de habilidades. Então, a gente vai discutir bastante sobre a questão das habilidades, falando bastante um pouquinho disso, tá? Então, como que a gente desenvolve as habilidades na educação infantil, né? Conforme o documento ABNCC, a nossa normativa que nós temos hoje, ela apresenta os dois eixos estruturantes para o desenvolvimento da educação infantil. Então, esses eixos estruturantes são interações e brincadeiras. Então, quando vocês falam assim, nossa, mas ele vai para a escolinha para quê? Só para brincar? Sim, ele vai para brincar, mas ele vai para desenvolver as habilidades a partir das brincadeiras e das interações, né? Então, é importante ficar claro isso. Isso é o que os nossos documentos também definem, que é a partir das interações e das brincadeiras que a gente desenvolve as habilidades da educação infantil. Então, nesse sentido, a ABNCC, ela traz o que é preciso garantir na educação infantil, ela elenca as habilidades que são necessárias para cada faixa etária, respeitando cada faixa etária, organizada por campos de experiência, ela traz essa apresentação no documento, e ela traz os direitos de aprendizagens, né? O que são esses direitos de aprendizagem? O que é preciso ser assegurado na educação infantil, durante todo esse processo, esse ciclo, né? Da primeira infância. Então, ela cita quais são esses direitos. E esses direitos de aprendizagem, a criança não tem direito a nada, né? A gente fala, ah, não, mas ele nem tem direito, não tem nem poder de fala. Tem sim, ele produz cultura, ele tem direito de fala sim, ele tem que se posicionar, né? Ele tá ali partindo para a construção do seu caráter, da sua personalidade. Então, ele tem todos esses direitos. Claro que a gente vai fazer as intervenções enquanto escola, para que ele desenvolva, né, essas habilidades da melhor maneira possível. Então, falando dos direitos de aprendizagem, são seis direitos, né? Que o documento cita e é preciso assegurar. Então, ele fala do conviver, né? Conviver com outras crianças. Isso é um direito da criança. A gente não pode tirar isso da criança, porque isso é de direito dela, conviver com outras crianças, conviver com adultos. É a partir do conviver que ela se conhece, né? E percebe o outro, é onde ela interage, é onde ela se relaciona. Então, é o conviver, é um direito que precisa ser assegurado na educação infantil. E o brincar. O brincar, como eu falei, né, são os eixos estruturantes, interações e brincadeira. A brincadeira na educação infantil, ela tá no dia a dia da criança. Então, a partir do brincar, ela vai imaginar, ela vai fantasiar, né? Ela vai criar, né? A partir dessas brincadeiras, ela vai interagir com o outro, ela vai ampliar os seus conhecimentos, a partir do brincar, né? Então, quando eles brincam, brincam de casinha, brinca de médico, brinca de ser professor, inclusive, nessa fase, eles brincam muito de ser professores, né? Quem dera se toda a educação infantil, que brinca de ser professor, fossem todos professores. Quem dera, né? Teríamos muitos professores aí. E, então, o brincar faz parte. E esse direito a gente precisa segurar na educação infantil. Como participar. Participar, inclusive, ativamente, né? Participar de conversas com os adultos, com os colegas. Esse direito de participar tem que ser assegurado. Na educação infantil, esse participar, a gente promove na escola de várias maneiras, né? A gente promove numa roda de conversa, né? Dentro de algumas brincadeiras, em que se participar, alguns se posicionam mais, outros não. Mas o participar deve fazer parte desse dia a dia dele. inclusive em casa, né? Porque a partir do participar, ele desenvolve diversas linguagens, né? Se posiciona, questiona, né? E aí a gente vem aqui falar também do pouquinho do direito de aprendizagem e do explorar. O explorar, eu sempre brinco que eles exploram muito, né? Inclusive, o primeiro contato da criança com o mundo é através da boca. Então, tudo que eles pegam, eles põem na boca, né? Tudo. Tudo que eles pegam, eles colocam na boca. Quando eles são bebês, eles colocam na boca. Os cuidados têm que ser, né? Redobrados em relação à criança, ao bebê. Porque é o primeiro contato com o mundo. Então, tudo eles colocam na boca. Então, esse direito de aprendizagem, de explorar, ele vem para garantir para a criança que ela tenha a possibilidade do explorar, conhecer novos espaços, conhecer novas formas, explorar novos sons, explorar objetos, não necessariamente na boca, mas, né? Explorar os objetos, explorar elementos da natureza, né? Por exemplo. Mas, esse explorar precisa ser assegurado no dia a dia. E aí, eu falo também aqui do direito de aprendizagem, de expressar. O expressar, a gente sabe, né? Enquanto professora em casa também, os pais sabem, né? Que a criança, ela, no expressar, né? Ela desenvolve várias linguagens e é no expressar que ela questiona, né? Que ela faz as descobertas, os questionamentos começam, aí vem as fases do porquê, mas por quê? Mas por quê, né? Toda criança tem essa fase, mas é porque ela precisa se expressar. A música é uma forma de se expressar. Eles cantam muito. Às vezes, você está em casa e ele está num outro cantinho da casa ou na escola mesmo, ele está criando uma musiquinha. É a forma dele se expressar, né? O choro também é a forma de se expressar. E muitas vezes, eles ainda não sabem se expressar, não sabem como expressar emoções, né? Mas a criança precisa se expressar e a gente, enquanto instituição e família, precisa dar esse direito para ele de se expressar. Qual é o nosso papel? É fazer intervenções para que essas expressões, elas aconteçam de uma forma que tenha algum aprendizado. Aprender a lidar com as emoções, enfim, na educação infantil a gente trabalha muito nessa questão do expressar. E o direito de aprendizagem de conhecer-se, né? São seis direitos de aprendizagem aí que o documento coloca. O conhecer-se, porque a gente está falando da educação infantil, do primeiro ciclo do construção de identidade. Então, é importante a gente assegurar isso, que ele tenha a oportunidade de se conhecer, de se conhecer pessoal, no indivíduo, conhecer o colega, o colega construindo as suas relações e a partir desse conhecer-se, nas diversas experiências, que ele vai construir e a partir daí, inclusive, criar respostas, né? De acordo com os estímulos externos que ele vem recebendo. Então, esses seis direitos de aprendizagem é o que permeia todo o documento da base nacional, né? Da BNCC, que é para assegurar os direitos da educação infantil. Então, toda a instituição escolar e família tem... É importante conhecer esses seis direitos de aprendizagem, porque isso precisa ser assegurado dentro do desenvolvimento da educação infantil. Eu sei que eu falando assim, todos esses direitos de aprendizagem, né? Alguns exemplos que eu dei, os pais já estão lembrando, os professores também, ah, ele faz isso. A gente vai entender um pouquinho desses seis direitos de aprendizagem na prática, tá? Então, a gente vai interagir, a gente vai interagir aí no chat, tá? A Adriana, acho que vai ficar acompanhando aí, mas pra gente entender de uma forma prática esses direitos de aprendizagem, a gente vai precisar, nós vamos precisar nos remeter à memória de infância, né? Então, já percebemos que nós vamos ter que ir longe, né? Não vamos falar de idade, mas a gente vai remeter aí à memória de infância. Então, eu vou pedir agora que vocês voltem ao passado. Eu não tô vendo vocês, mas eu tenho certeza que vocês estão aí voltando ao passado. Então, voltem ao passado lá na memória de infância e aí eu vou fazer umas perguntas e vocês vão interagir no chat, tá? Então, vamos lá pra gente entender esses seis direitos de aprendizagem. Qual o seu lugar preferido? Lembra que a gente tá falando do seu passado, volta lá na infância. Qual o seu lugar preferido? Vamos lá, gente? Vamos entrar em questão de idade, mas volta lá no tempo. Onde vocês gostavam de ficar? É. Qual que era o lugar preferido? Era um parque? Era a casa da avó? O quintal de casa? Qual que era esse lugar preferido? E aí? Como que estão as interações, Adriana? Thaís, como que está? Thaís? O que que eles estão colocando? estão nos aguardando? Deve ser muita coisa, né? Deve ser muita coisa, né? Acho que os pais estão pensando, viu, Edilaine? Mas vamos lá, já estão aparecendo aqui. Estão aparecendo. Alguns dizendo que lembram do parque, do sítio da família, do colo da mamãe. Ai, que gostoso. Da casa da avó, né? Isso acho que todo mundo lembra, né? De brincar na rua, olha que bacana, né? Olha, que bacana. Que legal, viu? Bastante coisa bacana. Olha, então tá. Olha só, gente, vamos lá. Vamos perceber a importância aí desse direito de aprendizagem. Quando vocês colocam a casa da avó, o quintal, o parque, a praça, enfim, o colo da mãe, a gente tá falando do direito de aprendizagem de explorar. Você teve a oportunidade de explorar esse lugar preferido que te marcou, né? Que te trouxe uma experiência de aprendizagem. Toda aprendizagem, quando ela é significativa, independente do local, do lugar, ele transforma. Ele transforma uma memória afetiva, mas pra isso vocês precisam ter esse direito de explorar. Olha só que bacana. Então, agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quais as brincadeiras? Quais eram as brincadeiras preferidas, né? Nesse tempo lá, de quando vocês eram crianças? Eram muitas. Eu não vou também falar muitas brincadeiras, porque vocês vão descobrir a idade, né? Isso é perigoso, né? Isso é perigoso. Isso é bem perigoso. Mas a gente tem hoje o resgate das brincadeiras, né? Então, muitas brincadeiras que a gente fazia antigamente. As crianças brinham. É muito legal isso, porque, inclusive, os pais se identificam quando tem alguma atividade, né? Do resgate das brincadeiras. Com certeza. Olha só, começaram a aparecer algumas brincadeiras aqui. Então, Fernando... Carol, fala o nome das mães para a gente saber quem é. Olha lá, tem um pagão aqui, ó. Fernando colocou bandeirinha. Maria Daiane pular corda. Olha! Gisele, pega, pega. Vamos lá, tem mais brincadeiras aqui. A Tatiane colocou queimada. Estão aparecendo muitas brincadeiras aqui. Viu? As memórias, né? As memórias afetivas, né? Como eu falei, se tornam memórias afetivas, né? Grandes memórias, tenho certeza. A gente aprendeu muito com essas brincadeiras. A gente aprendeu muito na casa da avó. E quando a gente fala das brincadeiras, a gente está falando do direito de aprendizagem do brincar. A importância do brincar. O brincar para se relacionar, né? Para aprender sobre regras também, que as brincadeiras ajudam, né? Nesse sentido. Então, olha como os direitos de aprendizagem fazem parte da nossa vida e é tão importante na educação infantil. Vou lá para mais uma perguntinha. Quando que você ficava feliz? E quando que ficava triste? Você se reconhece? Você lembra? Lá na infância, quando que eu ficava feliz? Quando que eu ficava triste? E aí? Ficava feliz... Para reconhecer as emoções, né? É, para reconhecer as emoções. Ficava feliz quando ia para a casa da avó, ficava triste quando voltava de férias, né? Da escola. Mas você, você na sua infância, você consegue reconhecer? E aí? Estão respondendo ainda. É? Ai, que legal. São tantas emoções, né? Vai ver, são muitas. Sim. E lá na infância, a gente não sabe lidar ainda com as emoções, né? Sim. Então, é um processo de aprender. E isso é muito importante, né? Você trazer para a criança o que ela está sentindo, né? Porque às vezes ela fica brava, ela só não sabe que aquilo é o motivo, né? O que que ela... Identificar essa emoção mesmo. É. E às vezes é uma... A simples pergunta mesmo de você baixar, falar olho, olho no seu filho e perguntar quando que você fica feliz? Qual o sentimento que você tem quando você brinca, né? E quando que você fica triste? Por quê? Então, é uma pergunta tão simples, né? Apareceu aqui, ó. A Patrícia está falando que ficava feliz quando os pais entravam na bagunça juntos. Essa recordação aí com os pais. A Daiane falou que ficava triste quando a mãe brigava. Acho que ela, às vezes, é uma pequinha. Devia. Com certeza. É. O Fernando quando ganhava doce. A Rebeca ficava feliz quando brincava com os primos e triste quando eles deixavam... Não a deixavam brincar por ser a mais nova. Ah, olha só. A Cristiane coloca que ficava feliz quando ganhava um brinquedo de presente. Ah, que legal. O recreio também. A Gisele está trazendo o recreio e não gostava dos dias de chuva. Olha, que legal. Ficava feliz na maior parte do tempo. E triste quando ela tinha que parar de brincar para ir tomar banho. Oh, meu Deus. Vários depoimentos, né? Aí no chat. me chamou a atenção esse da pessoa que colocou. Ficava triste quando chovia, né? Aham. Olha, isso é interessante trazer a reflexão porque o fator externo impactava, né? Nas suas emoções. E é um fator que a gente não tem como controlar que é a chuva, né? Mas ela reconhece aí que quando chovia ela ficava triste. É interessante isso, né? E trouxeram aqui, Edilaine, que ficava feliz por tão pouco, né? As crianças ficam felizes por pouca coisa. A gente, quanto adulto, precisa de muita coisa. De muita coisa. É. E as crianças ali ficam felizes por ganhar um doce. Entra aqui a magia do Papai Noel. É o recreio. É bem isso, né? Então, gente, quando a gente faz esse movimento de voltar na infância e perceber na prática esses direitos, quando a gente fala dos sentimentos, é o direito de se conhecer, né? De conhecer-se. A gente precisa, enquanto educação infantil, dar esse direito para a criança e enquanto família também, né? Assumir esse papel. Eu preciso dar o direito para a criança, para o meu filho, se conhecer. é um direito dele, de reconhecer quando ele está triste, quando ele está feliz, quando ele está com raiva, né? E agora eu tenho mais umas perguntinhas aí. Quem eram as pessoas que estavam com você nessa época? Quem eram as pessoas que estavam com você nessa época? Essa é uma lembrança boa, hein, Edilaine? Olha! Ah, eu tenho tanta lembrança! Já me vieram várias aqui na mente. Várias. A gente tinha um outro contexto, claro, a gente saía muito para a rua para brincar, né? Eu brincava muito na rua, enfim, com os primos, com os amiguinhos, os vizinhos. Então tinha as pessoas. O passeio principal era na casa das avós, né? Ainda é, né? É, acaba sendo. Mas vamos lá, ó, a Suelen está trazendo aqui para a gente que ela lembra de quando ela se reunia, né, nos almoços de domingo com a avó. Olha lá, falei que ia aparecer a avó. Olha, a avó aparece. A Rosa colocou a lembrança do Papai Noel, a Cristiane lembra da prima, né? Aquela coisa de brincar com os primos, né? As crianças hoje em dia têm menos primos do que nós temos, né? Verdade, é verdade. A Carla colocando, né, o pai, a mãe, o irmão. A Alessandra colocando a irmã e os primos. A Daniele também trazendo os primos, né? Você sabe que essa lembrança de primos é muito bacana, né? Eu me lembro muito de brincar com os meus primos. E hoje, minha filha nem primos têm, né? Então, assim, uma realidade... É o primeiro... Eu brinco que são... A família são os primeiros contatos sociais, né? E os primos são esses. São eles, né? Os de fora, vamos dizer assim, que não é seu irmão, não tá dentro da sua casa, mas é o seu primeiro contato social, né? E esse é mais um dos direitos de aprendizagem precisos. conviver. É o conviver. Dar o direito pra essa criança conviver, conviver com os primos, conviver com os amigos, conviver com os vizinhos, enfim, conviver. Eu sei que conviver hoje, por conta, né, da situação que estamos vivendo, ela tá um pouco complicada, mas esse conviver faz parte do processo de desenvolvimento da educação infantil. A gente não pode deixar de dar esse direito pra criança. E aí eu tenho mais duas perguntinhas aqui, tá tão legal esse chat. Músicas que cantou, que músicas que você cantou na infância? E aí? Dependendo da banda que falar, a gente descobre a idade, né? Sim, com certeza. Dependendo da banda que falar, da do, enfim. Olha, eu e a Thaís somos sempre taxadas como mais velhas quando vamos escolher as músicas, viu? A gente tem o Balão Mágico, a Xuxa. Trem da Alegria, né? Aí a Carol, a Carol não conhece nada dessas nossas músicas. Ah, conheço sim. Olha, se a Carol falar ruge, ela é muito jovem. Ah! Eu conheço sim. Olha lá. os alunos. Começaram a aparecer aqui algumas músicas. A Cristiane colocou o Balão Mágico e o Trem da Alegria. Olha só, a gente já conhece a faixa etária por aí. A Mira colocou aqui que a Xuxa marcou muito a infância dela. Ah, olha lá. Algumas mamães aqui, Carla, Fabiana também colocaram a Xuxa, Balão Mágico, Trem da Alegria. A Alessandra colocou o Xuxa, acho que esses são os campeões. apareceu aqui Chiquititas também, a Rebeca. Ah, essa é jovem, essa é bem jovem, dessa mãe. É verdade. E aí, estão se repetindo, Balão Mágico, Trem da Alegria. que legal. A gente está bem, a gente está dentro do grupo etário ali. Bom, gente, mas é legal elas colocarem, se expressar, porque é esse o direito de aprendizagem que está envolvido quando a gente fala da música que cantou. porque a música é uma forma de expressão, né? O cantar é uma forma de expressar, criar história. Então, expressar tem que ser garantido, tem que dar oportunidade para essa criança se expressar em casa, na rua, na escola, junto com a família. Porque no expressar, além de a gente estar desenvolvendo habilidades da oralidade, a gente fala de emoções também, né? A gente também expressa emoções. olha que bacana aí. Tenho certeza que as pessoas em casa estão fazendo nossa, gente, mas olha, faz tanto tempo isso. E agora a última pergunta aí do nosso chat. Quais eram os meus jogos preferidos? Quais eram os jogos preferidos na infância? E aí? Vamos ver o que vai sair aqui. Vamos ver o que vai sair aí. Ah, eu tinha, eu tinha alguns. Bem bacanas, acho que tudo que marcou na infância, né? A gente lembra. Vamos ver aqui, tá aparecendo. Olha só, os pais estão pensando aí. É muita memória, é muita memória. E é gostosa essa volta. Eu brinco que as memórias afetivas, elas têm até cheiro. Eu lembro, eu lembro até hoje qual é o cheiro da minha escola. Eu lembro o cheiro que a minha escola tinha. Então, é muito engraçado isso, as memórias afetivas, elas têm esse poder, né? Tá aparecendo aqui a Gisele, o Jogo da Vida, o Fernando, o perfil, a Cadine tá trazendo o Banco Imobiliário. Ah, eu gostava também. a Suelen saco e vôlei, vem também Banco Imobiliário, é, Monopoli, Ludo, Caracara, Jogo da Vida. Ludo, gente. Não, e é engraçado que aí você vai reconhecendo até as pessoas, né? Os que gostam mais de esporte e tem que descarregar a energia, né? os que são mais do pensamento, do raciocínio, você vai reconhecer. A Patrícia tá dizendo aqui que ela gostava dos jogos, mas ela preferia brincar na rua. Ela nunca fez muita paciência pras jogos. Ela precisava dispersar a energia de alguma forma, né? Sim. Boneca. E a lista é grande aqui. É, imagino. Bom, gente. A pena também é que esses jogos, né? Que estão aí, sendo relembrados, muitos deles hoje ainda existem, né? Às vezes com um nome diferente ou com um personagem que as crianças gostam, né? Então, assim, tudo isso a gente consegue reviver com os nossos alunos na escola, com os nossos filhos, com os nossos familiares, então é muito bacana, né? É, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo hoje também é muito de resgate, né? Talvez é uma oportunidade de resgatar algumas vivências suas e apresentar para o seu filho, né? E aí, esse último, essa última pergunta, a gente falou do direito de aprendizagem de participar. Quando a gente joga, como eu falei, a gente participa de um jogo, eu não jogo sozinha, né? Eu estou jogando com o outro, então eu me posiciono, eu falo, tem as regras que precisam ser respeitadas, então garantir esse direito de participar é muito importante principalmente nessa primeira porque a partir dessas habilidades envolvidas que quando ele começar aí para a segunda etapa, né? Vamos dizer assim, da educação básica, elas vão ser melhoradas, vamos dizer aqui, aprofundadas, mas é na educação infantil que a gente desenvolve, eu não, eu não sei se alguém já leu esse livro, mas tem um livro que fala tudo que eu aprendi na vida, eu aprendi na educação infantil, tudo que eu devia saber, eu aprendi na educação infantil, é muito legal esse texto, né? Que fala que ele aprendeu a socializar na escola, é verdade, gente, nosso primeiro contato social é na escola, então, de fato, então, a educação infantil, ela tem esse valor muito profundo nas questões humanas, nas questões internas, né? As regras, as regras, as regras na educação infantil, a gente trabalha muito, né? As regras combinadas, né? Que bacana, gente. É o perceber, né? O valor nas pequenas coisas, sim, sim. O café da manhã. Exatamente, é perfeito esse texto, então, fica a dica aí para os pais também, né? Fazer a leitura. E aí, gente, só para a gente também já entrando aí nas questões do nosso dia a dia, né? Das atividades, das propostas, como que o material do SAS hoje, ele contempla, né? Esses direitos de aprendizagem, os campos de experiência, como falei, é considerando os eixos estruturantes, né? Interações e brincadeiras, né? É a partir desses eixos que a gente contempla aí toda a proposta da educação infantil, organizado por campo de experiência, de acordo com a faixa etária, conforme o documento preconiza, a gente organiza também a proposta curricular. Então, ela é organizada por campos de experiência, né? Então, o que são esses campos de experiência? Os campos de experiência são a organização curricular e dentro desses campos de experiência, vamos dizer assim, é onde são desenvolvidas as habilidades na educação infantil. E aí, o que permeia tudo isso, como eu falei, são os direitos de aprendizagem. Quais são esses campos de experiência? Eu tenho o campo de experiência do eu, o outro e o nós. Esse campo de experiência está organizado dentro das nossas propostas, dentro do nosso material. Todas as atividades, ela desenvolve uma habilidade que se repete, né? Porque educação infantil até brinca, a gente nunca cansa de falar a mesma coisa, né? Senta aí, senta aí, senta, a gente repete mesmo. Então, essas habilidades, elas são trabalhadas diariamente, realmente, né? Ao longo desse ciclo. Então, dentro do eu, o outro e o nós, é onde são trabalhadas as habilidades que estão mais voltadas para a construção da identidade, da subjetividade, a construção das relações, né? A construção do eu. Quem sou eu, né? Quando falo eu, o outro e o nós, quem sou eu? Como que eu me reconheço? Né? O outro, né? Perceber o outro, perceber as diferenças. E o nós, como que eu me relaciono? Né? Então, esse campo de experiência, ele tem essa finalidade, tá? Eles se interrelacionam o tempo todo, mas ele tem essa finalidade aqui como desenvolvimento da habilidade. Então, vou dar alguns exemplos, assim, de atividades que são trabalhadas, que são trabalhadas na escola, que pode também ser feita em casa, que desenvolvem as habilidades aí da educação infantil. Por exemplo, nesse campo de experiência, o eu, o outro e o nós, a gente pode trabalhar a descoberta, né? De quem é o espelho. A gente, vocês pais, devem saber, né? A criança, quando se vê a primeira vez no espelho, ela não sabe quem é ela, ela ainda não tem essa noção, fica procurando atrás do espelho, né? E eles ficam tentando adivinhar quem é essa pessoa, né? Não risadas, eles ainda não têm essa construção da identidade. Então, só o fato de se olhar no espelho já está desenvolvendo uma habilidade, que é o de se conhecer, de se perceber para construir essa atividade. Então, pais, coloquem seus filhos na frente do espelho, mostram para ele onde é a mãozinha, né? O braço, o ombro, os olhos, a boca, enfim, é uma forma de se perceber, de se conhecer. Atividades de desenho também, são atividades que a gente trabalha muito, não só nesse campo de experiência, mas nos outros também. O desenho por humana, por exemplo, Até fazendo o link. Quando vocês, com certeza, já foram desenhados de um jeito que vocês nem imaginam, falam, nossa, como que meu filho me vê desse jeito, né? Porque ele ainda está construindo a figura humana, né? Então, você começa a perceber os desenhos dele. A pessoa não tem boca, não tem cabelo, não tem dedo, isso vai construindo aos poucos. A partir do momento que ele começa a se conhecer, construir sua identidade, se perceber, esses desenhos vão ganhando cabelo, dedo, perna, né? Inclusive a gente, né? Eu tenho um desenho, eu tenho um guardado até hoje, que o meu sobrinho me desenhou, que meu Deus do céu! Mas é a forma como ele enxerga ainda, ele ainda está construindo essa identidade. E esse campo de experiência a gente trabalha muito também o autocuidado, né? O cuidado com o corpo, a importância da escovação, limpar a boquinha, né? Após a refeição, após a refeição, a troca de brinquedos, né? A importância de trocar, emprestar para o coleguinha, empresta para mim, né? Deixa eu brincar um pouquinho com esse brinquedo, então esse campo de experiência, a gente explora muito essas questões, né? E aí eu vou falar um pouquinho do campo de experiência corpo, gesto e movimentos, né? Esse campo de experiência, ele tem como finalidade, né? Trabalhar as questões mais voltadas para a consciência corporal, né? As questões ligadas ao equilíbrio, ao movimento, ao sentar, ao subir uma escada, enfim, a coordenação motora, né? A coordenação motora de uma grossa também trabalha assim um pouco a coordenação motora fina, então esse campo de experiência tem um conjunto de habilidades que a gente trabalha para desenvolver. Então no material vocês também encontram atividades que vão propor que faça a brincadeira, né? Do coelhinho na toca, faça a brincadeira, enfim, para colocar essa criança em movimento, né? Sentar em roda, por exemplo, trabalha muito essa questão do corpo e movimento, só o fato, né? De levantar, né? E sentar, dobrar as perninhas que no comecinho a gente fala tanto da perninha de índio, né? Porque ele ainda não tem noção, né? Dessa, ele não tem essa consciência ainda corporal. Então esse campo de experiência a gente acaba abordando muito mais essa questão da consciência corporal. Então papais e mamães em casa explorem bastante isso. Um bola, por exemplo, né? Jogar bola, bater bola, é tão importante, só para mostrar para vocês, assim, mostrar de uma forma didática, a questão do bater bola que faz o movimento, né? Ele vai interferir totalmente na hora da escrita, na alfabetização, porque da coordenação, a gente precisa sair do macro para o micro, eu preciso correr, eu preciso subir escada, eu preciso bater bola, eu preciso manusear, né? Mexer com massinha, vários objetos para eu desenvolver essa coordenação motora fina que vai impactar nessa escrita, né? Que vai impactar nesse traçado. Então uma coisa que vocês em casa também podem fazer e ajuda bastante, sabe os prendedores de roupa, né? Para os maiorzinhos, fazer esse movimento com o prendedor de roupa, ele ajuda no movimento da pinça na escrita, na hora que ele for começar o processo, né? De aquisição da escrita. É muito importante que vocês observem, né? Esses movimentos, tá? Alguns acham que a gente começa com a alfabetização lá no primeiro ano do fundamental. Pelo infantil 5, mas lá no berçário a gente já está começando com todo esse trabalho. Com certeza, a alfabetização ela já começa não só na parte escrita, Ela começa nos desenhos, né? Ela já começa na construção dos desenhos e na linguagem, né? A alfabetização de uma forma oral. Então, a gente começa a alfabetização desde os primeiros estímulos com os bebês, tá? E aí no campo de experiência, traços, sons, cores e formas, né? Que é onde a gente trabalha as manifestações artísticas, é onde a gente desenvolve as habilidades para que eles ampliem o repertório musical, é o repertório de desenhos, enfim, de telas, é ampliar esse repertório dele e sensibilizar mesmo para a arte, né? E aí nesse campo a gente trabalha muito com desenhos, pintar, papais e mamães, deixa eles pintarem o chão da casa e matar por isso. As paredes de casa, né? Peguem o giz de cera, né? Porque eles pegam o giz de cera e eles querem pintar tudo, a mesa, enfim, as paredes, mas é super saudável isso, não é talvez para o bolso da gente depois ter que pintar a parede novamente. Edilaine, mas a gente pode, a gente pode usar também o momento do banho, né? Escrever ali no box, né? Não vai sujar. É, não vai sujar, vai estar o vapor ainda, deixa ele fazer o movimento do dedinho aí, tá? Esses movimentos, eles vão ser vão ajudar muito na hora da alfabetização, na hora da escrita, tá? Então, atividades sensoriais de mexer na areia, né? O terror das mamães, né? Mexer muito na areia, mexer com tinta, manusear, né? Então, isso tudo ajuda no desenvolvimento dessa parte sensória também, motor, e aí a gente tem o campo de experiência da escuta, fala, pensamento e imaginação, né? Que a gente trabalha mais a questão da linguagem oral, claro, a gente bota, mas a linguagem oral ela está presente em todos os campos de experiência, as crianças falam, se posicionam o tempo todo, mas esse campo a gente foca mais na questão da linguagem oral, da criação, de contação, de recontar a história, de olhar para a imaginação dele, que a imaginação das crianças é maravilhosa, né? Então, a gente, em casa, pode estimular contando muitas histórias para ele, faz uma roda de conversa com as crianças, faz uma leitura, depois pede para ele recontar do jeito dele ou criar uma nova, né? Enfim, tem muita coisa que dá para fazer. E, por último, o campo de experiência e tempos relações e transformações. Esse campo de experiências é onde a gente trabalha mais a questão da noção espacial, né? Em relação ao tempo, né? A criança, ela ainda não tem essa noção espacial, ela não sabe o ontem, o hoje, o agora, né? Essa questão mais rápido, mais devagar. A gente vai construindo com elas essas habilidades, desde os bebês até chegar ali ao infantil 5, onde eles já começam a construir melhor essa noção essas noções espaciais. Então, a gente em casa pode ajudar construindo a rotina, por exemplo, com um calendário, mostrar sempre para ele. Então, são, ajudar a classificar objetos. Então, são atividades que a gente pode fazer em casa e pode ajudar e estimular esse desenvolvimento. sobre as histórias. Sobre as histórias, nós temos o nosso site, né? É uma contação de histórias. Então, todos os dias uma professora conta uma história e as crianças estão gostando muito, porque a professora está contando para ela. Então, está sendo bem legal esse projeto. Que bacana! Entendo aí na educação infantil, assim, agora com essa, nosso novo cenário, né? As pessoas trabalhando em casa, como organizar tudo isso? Qual a importância da rotina para as crianças? É, a rotina, ela faz parte do processo de aprendizagem, né? Na escola, a gente trabalha com rotinas. A rotina, ela não é uma questão só de organização. A rotina, ela desenvolve autonomia, a rotina, ela auxilia, inclusive, no que eu acabei de falar, da noção espacial, né? De se posicionar, se encontrar dentro desse tempo, além de trazer responsabilidade para a gente também, né? Então, a rotina, ela é extremamente importante, inclusive, nesse momento em casa. Aos papais e mamães que estão assistindo, é importante se criar uma rotina, se você tiver com dúvida de como criar a rotina, pede ajuda para as professoras, as coordenadoras, né? A Thaís, pelo jeito aqui, parece que tem até um exemplo aqui para dar de como ela criou essa rotina, mas essa rotina, ela tem que existir. A criança, ela precisa saber a hora de estudar, a hora do lanchinho, tem que, essa rotina tem que respeitar as questões biológicas, a hora do sono, a hora da escovação, enfim, tudo isso precisa ser respeitado. E nesse momento de home office, o pai, o que a gente tem que pensar? É construir uma rotina também que converse com a rotina da família, que eu sei que muitos pais hoje estão trabalhando de casa, mas é extremamente importante a rotina nesse momento. Edilene, eu queria contribuir um pouquinho, né? enquanto coordenadora, mas enquanto... A Thaís trouxe uma dica, né? Ah, é? Ela trouxe uma dica, eu quero ver. Então, vamos lá, gente. Então, assim, além de coordenadora do colégio, eu sou mãe, né? De uma aluna do colégio de seis anos, ela está no primeiro ano, então as aulas dela começaram um pouquinho antes, né? Do que a turma da educação infantil, e aí eu me vi também numa situação onde eu precisava, assim, criar uma rotina para ela, né? Porque estamos em casa eu e meu esposo trabalhando no home office, e ela precisava entender que apesar de estar num cenário diferente, as aulas continuam, né? A rotina precisa continuar. Então, assim, pegamos ali os materiais que nós tínhamos, né? Vou tentar aqui mostrar para vocês, né? Nós montamos, né? Um cartaz. Então, primeiro, eu conversei com ela sobre a rotina, né? Então, nós conversamos sobre tudo que ela precisaria fazer, né? E aí, juntas, a gente foi escrevendo, né? Ela conseguiu escrever, né? E aí eu deixei ela decorar para ficar com a carinha dela também. Então, aqui, por exemplo, né? A gente tem a hora de acordar, né? Então, há oito e meia, a hora de acordar. Não dá para deixar a criança, porque ela está em casa, acordar a hora que ela quiser, né? Até porque ela precisa tomar café da manhã, né? Ela tem uma rotininha que gosta de assistir aqueles videozinhos do YouTube. Então, a gente tem um combinado. Só de manhã. Então, tem aqui, né? O horário para ela. Aí, ela faz bilíngue. A aula do bilíngue é às dez horas. Não pode perder a aula, né? Aí tem que ter o tempo de brincar, né? A criança precisa ter esse tempo de brincar. Mesmo em casa, né? Então, ela tem o tempo de brincar. Ela tem o momento de comer uma fruta, né? O horário do almoço, né? Às vezes, a gente está trabalhando no home office e se perde completamente no horário. Isso não pode acontecer, tá? E aí, a gente vai transcorrendo, né? Toda a rotina, com todas as responsabilidades que ela tem, né? Eu fiz até acolhida aqui, né? Porque lá na escola, a gente tem o momento da vida. E aí, claro que não é sempre que a gente consegue fazer. Mas tem dias que a gente brinca, assim, lá com a dança do movimento, né? E é muito gostoso, tá? E aí, vai acontecendo, né? Toda a rotina da tarde, incluindo as aulas que ela tem à tarde e incluindo o momento de recriação, de banho, de jantar. E mais importante, né? O momento da família, né? Então, tem aqui o momento dos jogos em família, o momento de assistir TV e a hora de dormir, né, gente? Porque essa tem sido uma grande dificuldade, né? Não quer ter hora pra dormir, quer ficar brincando. E eles precisam, porque senão, no dia seguinte, acordam cansados, né? Então, acho que esse tem sido um grande desafio, né? As crianças entenderem que elas estão em casa, né? Por tudo que a gente tá vivendo, mas que a nossa vida, apesar de um momento de ser diferente, ela continua, né? Então, é muito importante cada família, claro, essa é a minha sugestão, foi o que deu certo aqui com a minha filha, mas é muito importante que cada família crie, né, a sua rotina. Claro que tem dia que alguma dessas coisas falha, gente, não tem jeito, né? Mas, assim, tentar seguir, porque dentro da escola é isso que acontece. Eles têm horário pra tudo, né? E eles precisam disso, senão as crianças também se perdem, né? Então, é muito importante. Espero ter ajudado um pouquinho. Ah, com certeza. Acho que até pegando esse gancho do que a gente colocou, a questão da rotina, a família deve criar a sua, né? Claro, pode usar desenho, inclusive, né? As crianças ainda não conseguem, né? Não reconhecem a letra, os menores. Coloca um desenho de uma criança comendo, coloca o desenho de uma criança tomando banho, coloca o desenho do dia, um desenho da noite, que já era dormir. Então, assim, tem várias maneiras de se criar uma rotina, mas é importante ter a rotina. ajuda a diminuir a ansiedade da criança, né? Então, às vezes, por exemplo, as crianças estão com horários diferentes de aula nesse momento, né? E, às vezes, a criança fica, mãe, mas não tá na hora da aula? Mãe, mas e a minha aula? Então, fica aquela ansiedade. Então, quando você cria a rotina, isso também ajuda na diminuição da ansiedade. Os pais, às vezes, eles até nos perguntam, né? Como é que a gente faz para manter toda a organização, né? E um dos nossos segredos é esse, manter a rotina. Todos os dias, né? E a indicação infantil até lá no fundamental, nós seguimos a rotina, montamos essa rotina no início do dia, tem os nossos combinados, porque em casa também tem que ter os combinados, as crianças podem ajudar também a guardar seu brinquedo, a guardar sua roupa, né? Nesse momento, a família precisa estar unida. Então, as crianças também podem. Inclusive, na rotina, pode ter uma sugestão o momento da ajuda, a ajuda do dia, que aí pode ser uma tarefa de casa, ajudar a tirar, dependendo da faixa etária, né? Os mais velhos, já tira o pratinho da mesa, leva para a pia, né? Então, pode ter, então, atividade do dia, né? Dentro dessa rotina aí. A gente tem que tentar criar, de alguma maneira, ver oportunidade também, né? Nesse processo que a gente já vem construindo na escola. E respeitando também as questões das emoções das crianças. Vai ter dia que uma... A Thaís falou que eles não vão querer fazer essa rotina. Mas é importante respeitar e entender esse processo. Sim. E diante de tudo isso, né? Nesse novo cenário, as famílias em home office, tendo que organizar a casa, cuidar dos filhos, né? E o tempo para explorar essas habilidades das crianças? Você teria alguma dica aí para os pais? Olha, eu sempre falo que a rotina é o melhor momento para a gente explorar essa habilidade. Então, no momento que você estiver na rotina com a criança, explore essas habilidades. É no momento da atividade do dia, como que ele pode te ajudar, né? Isso vai ajudar ele a ser mais participativo, a questão do autocuidado, de cuidar da casa, de cuidar das coisas. Ele está participando ali. Então, dentro dessa rotina, já muitas possibilidades de desenvolver essas habilidades. Além das propostas que a gente já traz no livro, né? Que é a interação que tem com a professora, essas atividades já vêm com propósito para desenvolver essas habilidades. Então, como família, em casa, para estimular, leiam muitas histórias com as suas crianças, brinquem com elas, façam como a Thaís fez, uma rotina, um momento da família, façam uma brincadeira, dê um espaço para fala para essa criança, trabalhem com desenhos, na parede, enfim, no boxe, no papel, que seja, mas façam esses movimentos, porque nesse exato momento, vocês estão trabalhando para desenvolver a habilidade nas crianças. Elas não são atividades só por atividades, elas sim desenvolvem habilidades. É uma também importante, né? E para a cozinha, vamos ver a criança, a criança vivencia, ela está experimentando, ela não vai saber quebrar o ovo, mas vamos tentar, vamos deixar ela experimentar isso. Sim, inclusive, inclusive quando a gente fala da cozinha, bem lembrado que você colocou, a gente está falando de receita, que é um gênero textual, e a gente trabalha muito na educação infantil, então a gente já está trabalhando a questão da oralidade e proporcionando para ele o contato com o gênero textual, que é a receita, a gente fala para ele, a receita. Então, são várias explorações que podem acontecer aí em casa. Sei que o momento é um tanto delicado, o espaço escolar é extremamente importante, a gente sabe disso, mas qualquer espaço onde tenha intencionalidade pedagógica, que tenha um olhar de, nossa, aqui ele está desenvolvendo determinada habilidade, em que você, enquanto pais e mães, podem observar, ele também passa a ser de aprendizagem, o parque é um espaço de aprendizagem, é um espaço de exploração, então, não é só a escola que é espaço de aprendizagem, todo lugar pode ser um espaço de aprendizagem. Olha, a Patrícia está dizendo que eles estão aproveitando esse período, período, né, período aí também que a gente tem que tirar muitos aprendizagens, aproveitar muito, ela está aproveitando para começar a sair da cama compartilhada. que bom! Então, tem bastante coisa legais aqui, ó, tem, a Baby Catarina é responsável por aspirar a casa pela manhã. Olha, que maravilha! Foi só colocar a idade aqui para a gente, a Karen criou um pôster com as regrinhas e para cada objetivo alcançado, ela ganha uma, o filhinho dela ganha uma carinha feliz. Olha, que bacana! E a gente, de alguma maneira, assim, enviarem também as fotos da nossa rotina. Sim, porque a gente pode ajudar o outro, né, a pensar, a gente não consegue ter uma ideia, mas aí a gente vê a ideia, né, da Thais, como ela mostrou aqui, a gente pode criar a nossa, bem legal! Nós estamos encerrando aí a nossa live, se alguém mais fizer algumas perguntinhas aqui rapidinho, a gente consegue aproveitar aqui a Edilane, as nossas coordenadoras, se alguém tiver mais alguma coisa, porque até nós já ultrapassamos aqui esse tempinho. Passa rápido, né? Falar de educação infantil, falar de criança. É, falar de educação infantil é sempre muito gostoso. uma boa, né? É, a gente se empolga. Falar de educação é sempre muito bom. Muito gostoso. Eu falo que nós somos soltas, né, para falar disso. É, a gente é suspeita. Nós somos privilegiadas, né? As crianças, às vezes, a gente não está bem, elas vêm e dão um abraço tão gostoso, aquele beijo. E aquele dia, fala que você está linda, aquele dia que você estava se achando mais feia. E a gente acredita mesmo que a gente está linda naquele dia. É, acho que nesse momento, as emoções, elas estão muito afloradas e como a gente sempre coloca, as crianças da educação infantil, nessa faixa etária, eles não sabem, eles não têm controle das emoções. Eles estão aprendendo a lidar com as emoções. Então, quando a gente fala de empatia, por exemplo, a empatia, a gente trabalha e faz as intervenções na educação infantil, mas a empatia, ela só se desenvolve a partir dos oito anos de idade. Então, criança nenhuma, nessa faixa etária, ela é empática, o que? O nosso papel é fazer intervenções para que ela vá trabalhando essa habilidade. De fato, ela vai desenvolver isso lá na frente, que a partir dos oito anos, que sim, a criança começa, sim, ela pode se tornar uma criança empática, mas na educação infantil, de fato, eles não vão ser empáticos, eles ainda são egocêntricos, é meu, sou eu. Então, é normal, não se desesperem, não é que ele não quer emprestar porque ele é individualista, porque ele não gosta de ninguém, não é isso, isso é uma resposta normal, porque ele ainda não sabe controlar as emoções. Então, baixa, fala com ele, olho no olho, conversa com ele, explica, porque é importante compartilhar, né? Então, assim, são dicas que a gente vai dando aí para a gente levar um pouco melhor, né? Vamos dizer, essa situação de pandemia. E quanto é importante trabalhar tudo isso aí com os pequenos, Falou que a educação infantil é a base, é o alicerce, a gente não começa a construir uma casa pelo telhado, né? A gente começa aí pelo alicerce, é a educação infantil. Gostaria de agradecer a sua presença, Edilane, a presença da Carol, da Thaís, que estão aqui conosco também, convidá-los a participarem de todas as nossas lives, não esqueçam da nossa matroginástica no sábado, vamos gastar energia, vamos nos reunir, nós mandamos também para vocês um formulário, algumas pessoas vão poder fazer as inscrições e nós transmitiremos ao vivo a família fazendo exercício em casa. Então, participe, que tem os todos. E não esqueçam de se inscreverem aí no nosso canal, compartilhem essa live se vocês acharem interessante, e aí, boa noite, bom descanso para vocês. E aproveitem sempre, sempre, para curtir esse tempo também, família. Assistir uma TVzinha junto, ouvir uma história, brincar, resgatar as brincadeiras de antigamente, e também para conversar um pouquinho sobre a sua infância com as crianças, que é tão importante, eles gostam, né? Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui compartilhando algumas experiências com vocês, essa interação com os pais foi bem bacana, e de verdade, eu estou muito feliz e honrada com o convite, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.